Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos falar sobre Vitor Fernandes e Taciso do Acordeon. Ambos recusaram a proposta da Universal Music e da Sony Music para assinar um contrato milionário com o Sua Música. Nós vamos falar tudo sobre esse caso e também vou dar a minha opinião para vocês. Será que eles fizeram bem? Será que eles fizeram mal? Enfim, vem entender este vídeo. Mas onde é o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso mídia de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho. Pois é, e antes do meu dia um assunto, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música do meu parceiro Piseiro Maroto. Cara, essa música é muito top e muito engraçada. O nome da música é De Segunda a Segunda. O cara é um gênio fez a música A Cara do Brasileiro. Enfim, vou deixar um trechinho dela aqui para vocês. Pois é, rapaziada, eu gostei demais dessa música aí de Piseiro Maroto. Quando der Segunda-feira, agora toda Segunda-feira eu vou colocar essa música nos meus stories, que ela é muito top. Enfim, eu vou deixar o link dela aqui na descrição para vocês ir lá e dar aquela velha conferida, porque vale muito a pena a música, é excelente, cara. Eu vou deixar também o Instagram dele aqui para vocês ir lá e dar aquela velha conferida. Pois é, rapaziada, no meio da semana o assunto veio à tona no meio do forró que foi envolvendo Vitor Fernandes e Tacísio do Acordeon, pois ambos assinaram um contrato milionário com a sua música logo após recusarem proposta de grandes gravadoras como Universal Music e Sony Music, algo que nunca tinha acontecido aí na música nordestina, ainda mais se tratando de proposta de grandes gravadoras. Como, por exemplo, praticamente 80% dos cantores, ao receber uma proposta de uma dessas duas aí, iriam assinar logo de primeiro momento. Já os cantores Tacísio do Acordeon e Vitor Fernandes, que pertencem a Tapajós Produções e a Top Eventos, fizeram aí essa negociação com a conterrânea sua música. E o aplicativo fez uma reportagem, eu vou ler um pouco aqui para vocês, mas antes mesmo de eu ler a reportagem, eu gostaria de bater parabéns para os dois aí, porque nós sabemos que assinar com a grande gravadora é muito bom, a responsabilidade aumenta, pode se vir para o bem e pode se vir ao mal ao mesmo momento. Eu vou explicar isso para vocês mais para frente, mas agora eu vou ler aqui o que foi que sua música destacou sobre essa contratação milionária aí. E aqui eles colocaram assim, sua música vence concorrência internacional e fecha contrato milionário com Tacísio do Acordeon e Vitor Fernandes. Nesta quarta-feira, 22, nós fechamos contrato exclusivo de distribuição digital com os cantores Tacísio do Acordeon e Vitor Fernandes. Gravadoras internacionais também tinham interesse nos artistas, mas após seis meses de negociações, a Top Eventos e a Tapajós Produções, empresas que gerenciam a carreira dos dois optaram por fechar com a Conterrânea do Nordeste. A contratação, que prevê exclusividade por seis anos, contou com o apoio da Fuga, maior serviço B2B de distribuição digital. O contrato foi assinado no sua Music Space, um espaço em Fortaleza para a gravação de canções, gerações de conteúdo para as redes sociais dos artistas e a ativação das marcas do grupo Sua Música. Atualmente, Tacísio ocupa a quarta posição entre as músicas mais ouvidas do Brasil com rolê e Vitor Fernandes ocupa a sexta-gésima quinta com Vou Falar Que Não Quero e por muito tempo esteve entre as virais no Brasil. Ambos foram revelados por nós a maior plataforma brasileira de música com mais de oito milhões de usuários ativos por mês. Além de Tacísio e Vitor, o Sua Música Digital e a empresa do grupo Sua Música também faz distribuição dos fonogramas de mais de 150 artistas do forró, como João Gomes e Natan, e também agencia a carreira de outros cantores emergentes no cenário através de sua música recordes como Japãozinho, Lucas Boquinha e Yuri Pressão. Pois é, rapaziada, como vocês viram aqui, sua música destacando que esse contrato que eles fecharam com Vitor Fernandes e Tacísio do Acordeon é de seis anos e muito bom, cara. Eu achei super excelente. E Tacísio do Acordeon, Vitor Fernandes, assinando esse contrato, eles vão se vir de espelho para outros cantores. Porque, por exemplo, a maioria dos cantores quando começa a fazer um certo barulho o som é logo assinar com a grande gravadora, como eu falei, a Universal, a Sony, etc. E Tacísio do Acordeon e Vitor Fernandes fez ao contrário disso. Foram lá e assinaram com Sua Música. Partiu pro lado do Nordeste, os caras são fortíssimos. Eu mesmo, particularmente, Emerson Isley, vou falar pra vocês, eu prefiro um milhão de vezes o Sua Música do que o Spotify. Porque no Sua Música eu encontro as coisas com mais facilidade. E se trata da música nordestina, o arrocha, o forró, a rochadeira, a bregadeira, etc. E isso é muito bom de Tacísio do Acordeon e Vitor Fernandes assinarem com ele. Como vocês viram aqui também na reportagem, eles destacando que eles foram um dos responsáveis por descobrir a carreira de Tacísio e de Vitor Fernandes. Mesmo porque o alcance deles são muito grandes. Lembrando a todos que Tacísio tem um dos CDs mais ouvidos do Sua Música de todos os tempos. Então, assim, eles foram super importantes na carreira desses dois. Então, é uma maneira também de agradecimento, tanto de Vitor Fernandes como de Tacísio, a plataforma digital. Por outro lado, os caras fizeram muito certo em não assinar com a Sony Music nem Universal. Como nós sabemos, os caras só gostam de pegar os artistas quando eles estão lá em cima, naquele patamar. Porém, quando o cara vai caindo de produção um pouco, eles começam a colocar o artista na geladeira. E eu acredito que sua música é muito diferente disso. Até porque os caras são nordestinos, então as coisas facilitam mais ainda. Mas, enfim, gente, o que vocês acham aí da decisão de Tacísio do Acordeon e Vitor Fernandes em não assinar com a Universal nem a Sony e assinar com sua música? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Não se esqueça de assistir esses videozinhos que estão aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes, que com certeza você vai gostar demais. Um abraço e eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto, rapaziada.